Agora nós vamos falar que o governador Marcos Rocha e o secretário da Agricultura do Estado de Rondônia estreitam os laços com países asiáticos na comitiva do Ministério da Agricultura e Pecuária. Veja a matéria. A comitiva do Ministério da Agricultura e Pecuária também trata de oportunidades de investimento no Brasil de forma sustentável em áreas degradadas de pastagens. O governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, disse que o evento proporciona o crescimento econômico do Estado, possibilitando uma grande abertura no setor de exportação. O objetivo do governo do Estado de Rondônia é apresentar ao Estado de Rondônia todas as nossas potencialidades. Falar sobre o boi, sobre o nosso boi verde, inclusive, que é produzido no nosso Estado. Nós fizemos a apresentação aqui em um seminário, tanto lá em Seul, como aqui também em Tóquio, para vários empresários. E assim a gente vai levando Rondônia para todo o mundo. O secretário Luiz Paulo ressaltou essa iniciativa do Ministério da Agricultura e o investimento na exportação de carne, citando países que já são parceiros comerciais, como a China, Chile e Estados Unidos. Para apresentar a Rondônia para o Brasil e agora para o mundo, aproveitando essa oportunidade, o convite feito pelo ministro Carlos Fávaro é de suma importância. E o senhor trazendo todo o nosso setor produtivo, principalmente um tocante à carne, que já é exportada tanto para a China, o Chile, os Estados Unidos e o Egito. E nessa oportunidade falar para a Coreia do Sul e para o Japão, certamente acreditamos que possamos ter futuro ainda melhor para que o nosso boi verde possa chegar aqui na Ásia. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. É só continuar nesse caminho. Caminho de apresentar o nosso Estado, desenvolver o nosso Estado e, ao mesmo tempo, fortalecer a nossa gente. Parabéns ao nosso governador e ao nosso secretário da Agricultura e essa unidade fazem a sociabilidade para o nosso Estado produtivo, para o mundo.